É o vilão dos Flux, melhor canal de putaria aí ó Tem jeito não Toma a sequência de tapa na cara, toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra suruba Toma a sequência de tapa na bunda, senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida tu vai pra suruba Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra suruba Vai flexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota Vai flexionando a xota, por cima da minha pica o touro gatona Vai flexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota Vai flexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota Vai no piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no Pogo Sereca Ela monta no Pogo Sereca Monta no Pogo Sereca Monta no Pogo Sereca Retoma, toma 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 Vai flexionando a chota, por cima da minha pica o touro da dona Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai na piroga sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Ela monta no fogo, sereca Toma, toma